No Musicalizando de hoje a gente vai falar sobre o tempo de prática As pessoas costumam confundir um pouco o tempo de prática dentro da música porque o mercado da música, de uma maneira geral, foi mais informal e vem cada vez mais se profissionalizando as pessoas tratavam esse mercado como um plano B e eu sempre bato nessa tecla aqui no Musicalizando dizendo que não existe plano B na música se você não entrar de cabeça e não for o seu único plano de vida você não vai conseguir fazer a sua carreira andar porém existe uma confusão entre tempo de prática e tempo de prática intencional o que isso quer dizer? se você pega um motorista de táxi que roda milhares de quilômetros por mês está ali no seu dia a dia quase que 16, 18 horas por dia dirigindo não quer dizer que por acúmulo de horas um enorme tempo dirigindo um enorme tempo de prática que ele possa ser piloto de Fórmula 1 você nunca viu aí um motorista de táxi que falou agora eu dirijo pra caramba, já dirijo há anos já dirijo 8 horas, 10 horas, 12, 15 horas por dia há anos e agora eu vou dirigir um carro de Fórmula 1 o ponto é prática intencional é você separar partes do seu dia de maneira consistente ao longo de alguns anos pra que você possa praticar, pra que você possa estudar pra que você possa desenvolver suas habilidades dentro da música de forma intencional uma prática intencional seja você estudando um instrumento seja você estudando marketing seja você estudando canto seja você se aperfeiçoando no palco seja você na estrada é uma prática intencional quando você seta, direciona a sua mente o seu tempo pra que você pratique aquilo não de uma forma automática mas sim intencional você vai ter uma absorção muito maior de conhecimento você vai conseguir esculpir muito mais as suas habilidades e aí sim, ao longo, ao decorrer dos dias, meses, anos você vai conseguir ter um aproveitamento muito melhor e isso também tem uma ligação direta com o que a gente costuma dizer aqui no Musicalizando que é você setar os seus objetivos então quando você pratica intencionalmente pra que você chegue a um objetivo a um lugar você vai conseguir num espaço de tempo muito mais curto desenvolver suas habilidades e alcançar esse objetivo do que uma pessoa que pratique ao Léo de uma maneira natural e não intencional então é isso aproveite melhor o seu tempo e não confunda uma coisa com a outra o Musicalizando de hoje vai ficando por aqui eu espero que mais uma vez eu tenha conseguido ajudar você pode ir lá nos destaques ali tem um link pra você se inscrever e receber conteúdo exclusivo newsletter e a gente se vê por aqui